Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal E o vídeo de hoje é respondendo tag, eu amo responder tag, vocês já devem ter percebido, tem várias aí no canal Se você ainda não viu, vou deixar linkado aqui nos cards, pra você ir lá conferir as outras tags que rolaram por aqui Então a tag de hoje é bem desafiadora, porque são 41 perguntas no total, né? É São 41 perguntas que tu vai ter que responder com apenas uma palavra Então a pergunta, e tu vai ter que responder com apenas uma palavrinha só, uma palavra Então é bem desafiador, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa, né? Eu gosto muito de falar, de conversar Pessoa que é do signo de gêmeos, né? Vocês aí que entendem do zodíaco sabem que o signo de gêmeos é o signo mais comunicativo que tem Por isso estou até agora enrolando pra começar o vídeo Então foco, vamos agora começar o vídeo com as perguntas Estão aqui com a presença que vocês não vão ver, só escutarem a voz Só escutarem ela Só vão escutar a voz do digníssimo Ele vai fazer as perguntas pra mim Pra quem não sabe do digníssimo que eu falo aqui, que é o meu marido Miguel Sim, nós somos casados Então aqui, ó, mostra aqui o teu digníssimo Somos casados, tá? Vamos que pergunta Eu Posso começar? Pode começar Onde está seu celular? Mesa Seu parceiro Miguel Seu cabelo Liso Sua mãe Rainha Seu pai Herói Seu objeto preferido Pelo lar Seu sonho da noite passada Esqueci Sua bebida predilata Remarrão O carro dos seus sonhos Grande O quarto onde você está nesse momento? Sala Seu ex Fala seu Seu medo Morrer O que você deseja sem O que você deseja ser em 10 anos? Completa Com quem você passou a noite passada? Amor O que você não é? Falsa O que você fez por último? Maquiagem O que você está usando? Anel Livro predilato? Nenhum A última coisa que você comeu? Carreteiro Sua vida? Maravilhosa Seu amor? Feliz Seus amigos? Adoro Em o que você está pensando nesse momento? Palavras O que você está fazendo nesse momento? Respondendo Seu verão? Passou O que está passando no seu dever? Nada Quando você sorriu pela última vez? Agora Quando você chorou pela última vez? Esqueci Escola Saudade O que você está escutando nesse momento? Barulho Atividade predilata dos finais de semana? Passeio Profissão dos seus sonhos? Minha Seu computador? Vício Do lado de fora da sua janela? Sol Cerveja? Bom Comida mexicana? Desconheço Inverno? Melhor Religião? Católica Férias? Ótimo Em cima da sua cama? Edrezão Amor? Miguel Acabou Acabou Nossa É muito difícil Eu respondei Porque eu fico pensando assim Tipo O que você fez por último? Passei maquiagem? Estava me maquiando? Daí eu mei Passei maquiagem? Não Maquiagem? Eu me maquiando É muito difícil É muito difícil De falar uma coisa só Muito difícil Porque tem que resumir Muito Demais Eu Eu não sei se eu vou cortar muito Desse vídeo aqui Mas eu queria mostrar pra vocês O tanto que eu fiquei pensando Pra falar uma palavra só Porque É difícil Então O vídeo foi esse Gente Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar teu like Te inscrever no canal Me seguindo lá no Instagram Que é ArrobaDebra.Viva O link tá aqui embaixo na descrição Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau